Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês 5 mentiras que te contam sobre Portugal Então pessoal, antes de começar, se você chegou aqui agora, já se inscreve no canal e já curta esse vídeo para não esquecer Então vamos deixar de enrolação e vamos logo para a primeira mentira que te conto aqui sobre Portugal É muito comum a gente escutar o pessoal no Brasil Ah, eu vou para Portugal porque eu vou juntar dinheiro, ah, porque eu vou juntar dinheiro e mandar para o Brasil, não sei o que Então tem muita gente que acha que vai vir para Portugal e vai ficar rico Gente, isso não é uma realidade, isso não é verdade Por quê? Porque os valores de arrendamento aqui são muito altos Então nem sempre você vai ganhar um salário super alto para você conseguir realmente estar juntando dinheiro Até porque os arrendamentos são caros, então você vai ter despesas Não que você não consiga chegar aqui e juntar algum dinheiro Você realmente consegue, principalmente dependendo Se você vier sozinho ou se você vier com uma família grande, se você vier com criança Então tudo isso que vai depender se você vai conseguir juntar o dinheiro ou não Mas dá para você juntar o dinheiro, mas isso não quer dizer que você vai chegar aqui e você vai ficar rico Então a gente escuta muito isso, é muito comum a gente ouvir isso aqui E outra coisa também, tem muita gente que vem aqui para Portugal Mas ainda tem despesas no Brasil, ainda tem algum imóvel que ainda está pagando no Brasil Ou vem para cá e quer construir alguma coisa no Brasil Então realmente não tem como você estar juntando tanto dinheiro assim E dependendo da área que você trabalhar aqui, do salário que você ganhar Realmente fica muito escasso o valor que você vai ter para juntar Outra mentira também que a gente escuta muito aqui É que tem muita gente que diz Ah, porque se você vai para Portugal, você vai ganhar o salário mínimo Porque o salário mínimo aqui em Portugal hoje é 705 euros Isso não é verdade Dependendo da área que você trabalhar Existem áreas sim, que pagam realmente o salário mínimo Mas existem muitas áreas que pagam acima do salário mínimo Então por exemplo, se você vem para trabalhar na área de TI É uma das áreas que mais pagam bem aqui em Portugal Então você vai ganhar bem acima do salário mínimo Então não é uma verdade quando diz que Obrigatoriamente você vem trabalhar em Portugal Você só vai ganhar o salário mínimo Isso não é uma verdade Outra mentira também que é muito comum a gente escutar o pessoal falar É que os portugueses são grosseiros com os brasileiros Ou são preconceituosos Isso não quer dizer que não existem pessoas grosseiras E não existem pessoas preconceituosas Isso vai existir em qualquer lugar do mundo Mas pelo menos assim da nossa experiência A gente não teve contato realmente com portugueses Que tenham sido grosseiros Que tenham sido ofensivos com a gente Que tenham sido preconceituosos Então isso não é unânime, vamos dizer assim Não é você chegar em Portugal E todos os portugueses vão ser grosseiros com você E todos os portugueses vão ser preconceituosos Então a gente tem que realmente saber também Balancear isso aí Porque no mundo ninguém é igual Então não é porque uma pessoa foi grosseira com alguém Que todos os portugueses vão ser grosseiros com todo mundo Então vale a gente ficar atento também nesse ponto E não generalizar Outra mentira bem comum que a gente escuta por aí É dizer que Portugal tem um salário mais baixo da Europa Não é verdade, tá gente? Apesar de comparado a alguns outros países Como por exemplo Alemanha, Bélgica Que realmente tem uns salários maiores Portugal tem um salário um pouco inferior Mas Portugal não é o país que tem o menor salário da Europa O país que tem o menor salário da Europa no momento Nesse ano de 2022 é a Bulgária Então nessa listinha aí de salários mais baixos Portugal está no 13º lugar Isso porque tem muita gente falando Não, mas porque tem países que o salário é um pouco maior do que Portugal E Portugal está depois deles Mas o que que acontece? Esse cálculo ele é feito baseado em 12 salários Só que aqui em Portugal se paga 14 salários Então acaba que dividindo, né? Por conta que são 14 aqui Dividindo por esses 12 O salário fica um pouquinho maior Por isso que Portugal também está nessa classificação Mas de qualquer forma Portugal não é o país que tem o salário mais baixo E vale lembrar também outra coisa Aqui em Portugal o salário pode ser mais baixo do que na Alemanha, por exemplo Mas lá na Alemanha o salário é mais alto Mas o custo de vida também é mais alto Aqui em Portugal possui um salário um pouco mais baixo Porém o custo de vida também é bem mais baixo do que na Alemanha, por exemplo Então, por exemplo Aqui em Portugal Aqui em Torres Vedras Um arrendamento de um apartamento de 3 quartos Que é um T3 Custa numa faixa de 700 euros Que é o valor que a gente paga atualmente Lá em Berlim, por exemplo Um apartamento de 3 quartos Não custa menos de 1.500 euros Então você vê que realmente a diferença de valor é muito grande Então você tem que pensar também nisso Ah, vou pra Portugal Não vou pra Portugal porque Portugal paga pouco Vou pra Alemanha Mas chega lá Vai ganhar um pouco mais Porém o custo de vida que você vai ter também vai ser mais alto E a quinta e última mentira Que a gente escuta É que em Portugal não faz muito frio no inverno Realmente assim Comparado com outros países da Europa Que realmente chegam até a nevar e tudo mais Portugal faz um pouco menos de frio Mas pra quem vem do Brasil Portugal realmente faz muito frio no inverno Principalmente quem vem do Nordeste Como a gente Que viemos da Paraíba Que estamos acostumados com duas estações do ano Que é quente e muito quente Então quando a gente chega aqui Se vier na época de inverno Realmente a gente estranha muito Porque pra nós que estamos acostumados com temperaturas Acima dos trinta e poucos graus A gente chegar aqui e pegar temperaturas Cinco, seis Às vezes até negativa Realmente é muito frio pra gente Quem vem mais da região sul do Brasil Por exemplo Já chega aqui e não acha tão frio assim Mas mesmo assim O frio é totalmente diferente do frio que a gente tem no Brasil Coloca aqui nos comentários Se você conhece mais alguma mentira que te contam E quando você chegou aqui em Portugal Você viu que realmente aquilo ali não é verdade Coloca aqui nos comentários Que a gente também quer saber, tá bom? Se você não segue a gente ainda no Instagram Já vai lá no Arroba Escolha Europa Que a gente está sempre compartilhando Muita dica, muita curiosidade Muitas notícias Muita informação importante Tanto pra quem quer vir pra Portugal Só pra passear Como quem quer vir pra Portugal realmente pra morar Então tem muito conteúdo legal lá Então já vai lá no Arroba Escolha Europa E coloca pra seguir a gente Então é isso pessoal Esperamos que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau